Essa peruca eu peguei da minha tia e arrumei ela. Esse adereço do rosto, eu que fiz, eu fiz com EVA, então deve ter saído mais ou menos uns 15 reais. O maiô, eu que fiz também, eu gastei mais ou menos uns 9 reais de tecido, e o tecido eu usei para fazer a bota e a luva também. É um sapato que eu fiz uma capa, deve ter saído uns 3 reais mais ou menos de tecido para cada bota. A meia calça foi 20 reais, eu estou com duas meias calças para ficar mais forte a cor. E esse aqui eu usei acetato, foi 11 reais acetato, mas uns 4 reais da tinta. E é isso. Essa camisa custou 10 reais, o sobretudo não custou nada, porque eu pedi para a minha tia fazer. E a máscara de EVA custou, o preço de um EVA, 20 centavos, mentira, 1 real. O colete e a capa custou 70 dólares, e a calça eu comprei no brechó, o sapato foi 120 reais. A capa azul também, foi 100 dólares. A varinha foi 70 dólares. E a gravata, o Dumbledore me deu. Eu estou fantasiada de Minion. Meu pai de grupo. Meu tênis, ganhei da minha avó. Minha roupa, peguei a emprestada da minha amiga. O óculos, veio com a roupa. A luva também. Bom, e o meu, eu mesmo me emprestei o restante do figurino, e o cachecol foi a bagatela de 60 reais. Foi caro. A careca, 18 reais na 25 de março, agora, de última hora. Essa calça, uma calça social, bem simples, foi uns 40 reais. A bota, uma bota de alpismo, foi uns 100 reais. O machado, eu encomendei, foi graças a ele que eu quis fazer o cosplay de top. Foi uns 350 reais. O colete, eu fiz a mão, com o produto EVA. Custou mais ou menos uns 80, 100 reais. A capa, eu peguei um tecido mesmo... Mentira, eu peguei da costena da minha mãe, então não custou nada. E a maquiagem, é uma maquiagem simples, não gastei muito pra fazer a maquiagem. No total, custou nada. Porque eu acabei trocando esse cosplay com uma outra menina, então eu tinha um, eu simplesmente troquei com ela, então não custou nada. Ele inteiro, completo. Bem, sobre o meu preço, a bota custou mais ou menos uns 150 dólares, o vestido mais uns 200 dolls, vamos dizer assim. A sombrinha, eu gastei uns 20 reais e depois a minha vizinha, que costura, me ajudou a customizar, a colocar os laços, as rendas. A peruca, eu também comprei num site americano. E a lente, no mesmo lugar. A peruca e a lente, acho que foi mais uns 100 dólares. Ou seja, foi bem carinha, mas foi um presente de aniversário com muito amor da minha mãe. O cabelo custou zero reais, porque ele é assim mesmo, tá? A cara de palhaço também, ela é assim mesmo de nascença. A roupa, 1.500 reais. A luva, 40 reais. A bota, acho que foram uns 200 reais. Um macacão, mais uns 20 reais por dentro. E o restante que tem por dentro, vocês têm que descobrir depois. A minha peruca custou 40 reais. Meu machado é feito de papelão. Todinho com papelão. Zero reais. A minha arma é uma espingarda, que ela lutou na guerra. E também zero, porque eu fui no supermercado, pedi, o cara me deu a caixinha e eu fiz a minha arma, ó. Esta aqui é a joia preferida dela. Foi o major que deu, quando ela foi pra guerra. Então, eu andei muito, muito, muito na 25 lá procurando, sabe? Fiquei um dia inteiro. Foi cinco reais. E o meu sapatinho, eu ando com ele pra todo lugar. Mas faz tempo que eu comprei. Custou cem reais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti